Música Suspeito de envolvimento no assassinato de pai e filho na noite dessa segunda-feira na Redenção é preso. Os detalhes com o repórter José Carlos Amorim. Olá José. Olá Marcela, pois é, o envolvido no caso de ontem em que pai e filho foram mortos lá na Redenção foi apresentado aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros. O nome dele é Érenclin Serrão de Araújo de 20 anos e ele é conhecido como Bebelô. Ele estava com mais três comparsas, conhecidos como Lourinho da 14, Bernardo e Codó. O Érenclin seria responsável por arranjar um táxi para a fuga do grupo depois do homicídio que ocorreu lá no bairro de Redenção. O Lourinho e o Bernardo foram os que cometeram o crime. Eles entraram na casa da vítima, que é o Micael Hugo Teixeira Mendes, de 27 anos, conhecido como Miquinha, que tinha envolvimento com tráfico de drogas, e acabaram atirando nele e o pai se meteu na briga do filho e acabou morrendo também. O Érenclin foi arranjar o táxi para a fuga do grupo e ele acabou entrando por dentro do clube municipal nervoso. Os seguranças notaram o nervosismo dele e apreenderam ele. Ele acabou falando do que se tratava a correria dele, o nervosismo. Ele veio aqui ser apresentado na Delegacia de Homicídios. Ele vai responder por homicídio e também por formação de quadrilha. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Obrigada, José. E hoje mais de um milhão e meio de pessoas ficaram sem água aqui na capital. O serviço foi interrompido porque a estação de tratamento da Manaus Ambiental ficou sem energia. Para a dona Luísa, o dia começou assim, sem água na torneira. E é muito quente e a gente passa mal com a quentura. Não tem água para tomar banho. Como é que a senhora faz? Aguenta, né? Aguenta ficar sentada no portão, passar o calor. É, porque a água não tem. E em um dia tão quente, quando a temperatura máxima chegou a 34 graus, o jeito foi improvisar para suportar o calor. Dona Mônica passou quase a manhã toda na frente de casa, pegando um ventinho. A água reservada em baldes pode não ser suficiente, até o serviço ser normalizado. Hoje está economizando. Está economizando, tem que economizar, não tem que tomar banho. Só uma vez, só uma vez, um calor desse, que está fogo, né? Está quente, quente. De acordo com a Manaus Ambiental, o problema foi causado porque uma subestação da Eletrobras Amazonas Energia, que atende a concessionária na Ponta do Ismael, precisou passar por manutenção. O restabelecimento deveria ter começado às 10 da manhã, mas sofreu atraso. Eles restabeleceram a energia, mas viram que estava com uma fase trocada. Então, eles precisaram de mais 10, 15 minutos para fazer o reparo. Tão logo eles restabeleçam o fornecimento de energia, a gente liga as nossas unidades e começa a distribuir água para a população. O abastecimento de água foi interrompido por volta de 6 horas da manhã de hoje. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas de 121 bairros e conjuntos da cidade foram prejudicadas. As zonas oeste, centro-oeste e sul, além de parte da zona norte, a mais populosa da capital foram atingidas. É, mas apesar do problema desta terça-feira, para alguns moradores da Compensa 1, esse foi apenas mais um dia sem água nas torneiras de casa. No dia a dia de Dona Ana, encher os baldes já virou rotina. Ela vai assim mais 7 horas da manhã, aí ela bate o recorde, ela vai até 9 horas, 10 horas da noite. Sem água? Sem água, sem água, é o dia todo. A previsão é que o abastecimento de água aqui na capital seja normalizado até às 8 da noite. Mas em nota, a concessionária informou que o sistema de abastecimento de água já voltou a funcionar e que a normalização total deve acontecer em até 12 horas. Meninas com idades entre 11 e 13 anos já podem tomar a segunda dose da vacina contra o HPV. Nesta escola na Zona Sul, pelo menos 20 meninas foram vacinadas. Mas a maioria ainda tem dúvidas. Mas você sabe o que ela previne? Não. Em casa você não conversou com a sua mãe sobre isso? Não, eu falei que eu já tinha tomado uma dose. O que ela disse? Ela disse que era para me tomar mesmo. A vacina contra o HPV protege contra quatro tipos de vírus. Dois deles, responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo de útero. As meninas que tomaram a primeira dose não podem deixar de tomar a segunda. Foi o que fez a Daniele. Ela falou para eu tomar todas as doses que deram no colégio. Você acha importante? Acho importante, super importante. O câncer de colo de útero é a terceira causa de morte de mulheres por câncer. Uma terceira dose da vacina para reforço deve ser dada cinco anos depois da aplicação da primeira dose. A vacinação aqui em Manaus só vai estar disponível na escola. Em nenhuma unidade de saúde vamos ter a vacina. Embora o Ministério recomende estar nas unidades de saúde, Manaus optou para trabalhar somente com as escolas. A segunda etapa da campanha termina no dia 30 de setembro. A meta é imunizar 2.700 adolescentes com a segunda dose. Um prédio histórico está abandonado em meio a uma das praças de artesanato mais movimentadas do centro da capital. É o Pavilhão Universal, que já foi ponto de encontro dos barões da borracha. Curvas da história no desenho do ferro. A estrutura metálica centenária resiste ao tempo, mas não é tão forte contra o vandalismo. Vidros quebrados, portas danificadas e até os restos do que um dia foi banheiro. Em meio ao belíssimo artesanato da praça, o prédio virou um contraste. O retrato do abandono, lugar de gente que agora vive na rua e que também fez daqui um depósito de lixo. Sérgio é morador de rua e faz tempo que se abriga aqui. Ele diz que é difícil viver em meio à sujeira de fezes e urina. Às vezes, eles fazem necessidade lá fora, mas tem pessoas que fazem aqui dentro. Mas ninguém pode impedir, né, meu irmão? O Pavilhão Universal fica no meio da Praça Tenreiro Aranha, um ponto turístico de venda de artesanato. Pense que a cidade é maravilha. Como a gente sabe, toda a cidade de Manaus é vista por aí mundialmente como uma cidade linda, né? Mas quando vê aqui no centro de Manaus, se depara com uma situação dessa. Moradores de rua, usuários de drogas e até ladrões se escondem no prédio, explica o vendedor. Roubam lá na parada as mulheres que é mais fragilizada, aí vem e corre pra ir fumar suas drogas. Também é no pavilhão que a Adriane se abriga. Usuária de Ox, abandonou a família e agora vive na rua. Tenho uma filha de um ano e três meses que precisa de mim. E eu preciso gentilmente me internar. Tô aqui com a cara e a coragem dizendo isso, porque eu não aguento mais. Perdi tudo, perdi minha profissão, sou cabeleireira e manicuro e perdi tudo, 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 tudo. Tristeza humana e patrimônio esquecido bem no centro comercial de Manaus. Segundo o Implurbe, que cuida do planejamento urbano e ordem social, existe um projeto orçado em quase 400 mil reais para restaurar o local. A verba vem do governo federal, mas ainda depende de tempo. O tempo, o senhor acredita que essa parte burocrática deve ser sanada? Esse é algo que é muito difícil de responder. Não depende só da prefeitura. Você pode ver, o IFAM também tem seus prazos para analisar. Eles têm muitos projetos também. A gente está fazendo o melhor que a gente pode para iniciar isso o quanto antes. Agora é muito difícil dar um prazo. E enquanto o tempo é indefinido, o pedaço da história da Manaus do apogeu da borracha vai sendo apagado. O ponto de encontro de barões agora é a marca de um problema social na Manaus do século XXI. Muito triste, né? Ver a nossa identidade assim, abandonada. O Jornal em Tempo dessa terça-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, 5h40 da tarde. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho